Eu quero encerrar as minhas gravações de hoje com essa vibe que eu fiquei depois dessa música aqui Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal Meu nome é Cassio Barbosa, sou cantor e professor de técnica vocal E no vídeo de hoje a gente vai analisar mais uma vez a nossa querida Beyoncé A nossa querida Beyoncé passa aqui no canal mais uma vez com uma performance que me sugeriram lá no Instagram Que parece ser muito interessante Se tu gosta quando a Beyoncé passa aqui no canal, já não esquece de deixar um like pra apoiar este vídeo E também não esquece de se inscrever caso tu não seja inscrito pra não perder as próximas análises Sem mais enrolação, sem mais comentários a fazer Vamos lá analisar a voz dessa grande cantora que é a Beyoncé Vambora! Ok Preciso dizer que eu tô curtindo muito a vibe da música Tô gostando muito dos instrumentos, a instrumentação tá me chamando muito a atenção Beyoncé até então não tem nada pra falar né A voz dela tá perfeitinha do jeito que eu curto Era de se imaginar Enfim, mas quis chamar a atenção pros instrumentos, tô curtindo muito Nossa, eu tô gostando muito, espero que não me decepcione a música Eu tô gostando da música em si, tô gostando, tô achando legal A vibe legal tá me animando, de verdade, tá me animando E uma coisa que eu preciso dizer aqui agora, vou abrir meu coração pra vocês O timbre da Beyoncé é um dos timbres que eu acho mais bonitos de todos Eu acho lindo o timbre da voz dela, demais, de verdade Não é porque é Beyoncé, se eu ouço qualquer pessoa com este timbre aqui Eu acho lindo demais este timbre Inclusive é um timbre que eu tento trazer um pouco Dependendo da música, claro, não encaixa em todas as músicas E eu também nem quero cantar todas as músicas iguais Mas eu tento encaixar quando dá, assim, eu acho muito legal Que massa! Gente, muito legal, sério Eu nunca tinha ouvido essa performance aqui Muito legal, caramba Isso é ótimo! Eu também quero cantar todas as músicas Que massa! Sejam hãi, invadidos esse músico Eu também quero ser Sejam as músicas Eu também quero ser Sejam para liga Não, tem sabe Sejam as músicas Não, eu também quero ser Tá percebendo como a voz dela, eu não sei o nome, tá dizendo aqui que é Dixie Chicks É mais assim, com a lante mais alta, é mais Totalmente diferente da Beyoncé, o timbre vocal totalmente diferente E é bonito, este contexto aqui é bonito, porque uma música country normalmente pede isso Tá entendendo? Eu como professora, eu preciso trabalhar a demanda do meu aluno Se o meu aluno quer cantar sertanejo, eu não posso colocar nesse aluno, na voz desse aluno sertanejo Um ajuste que a gente vai usar lá pro pop, um ajuste que a gente vai usar lá pro erudito Se o meu aluno, se a minha aluna quer cantar uma música country, que tem essa voz mais assim mesmo Eu não posso dizer pra essa pessoa que ela tem que cantar com palato alto além de baixa Porque ela nunca vai chegar no resultado que ela quer, tá entendendo? Certamente que sim Então eu preciso ter uma visão mais ampla do negócio Eu não posso simplesmente dizer, isso é correto, isso não é, isso é bonito, isso não é Porque a pergunta que eu tenho que me fazer é Quem tá dizendo isso? Pra quem isso é feio ou não é? Entende? Em qual contexto? Em qual conceito? É amplo, não é só uma questão de feio, bonito Não é uma questão de eu gosto ou não gosto É muito mais amplo do que isso Então assim, pra este contexto aqui De uma música mais country Uma música um pouco mais folk Enfim, né Esta voz, ela é Dá pra se dizer que é ideal Assim, sabe? Caramba Bom pra caramba Muito espaço, né Muito espaço, ó A voz fica assim Fica aquela voz boba de bocejo, né Quando a gente faz um grande respiro Que é o Libera esse espaço lá atrás Tá bem? Então a gente tem que pensar em cantar Com este espaço aberto Esses dias eu falei numa das mentorias Que tá rolando lá no Instagram Pra quem não tá ligado Lá no Instagram tá rolando mentoria aberta Tá? É como se tu pensasse em abrir um guarda-chuva Dentro da boca Um E manter o guarda-chuva aberto Enquanto canta Abre esse espaço assim, ó É a ideia É uma boa ideia Cara, é demais essa performance Sério Bom demais essa performance É claro Cara, olha o que Olha a Beyoncé fazendo essa voz aqui Que demais Sério Olha, ela tá fazendo acima Tá muito perfeito Tá tipo Não tenho o que dizer É bom demais Empolgante Olha que legal a dinâmica Dos instrumentos acompanhando a voz Isso é muito legal Que ela faz um Pei, pei, pei Três ataques Que os instrumentos todos fizeram junto Olha só Tudo atacando junto É muito legal Oh, me animou demais essa performance Eu vou encerrar Eu vou encerrar as análises Que eu tava gravando por hoje Eu vou encerrar com essa daqui Porque me animou E eu quero encerrar as minhas gravações de hoje Com essa vibe que eu fiquei Depois dessa música aqui O que que eu vou dizer Eu curti muito a instrumentação Eu gostei muito dos vocais Eu gostei da vibe que ficou É todo mundo Uma coisa importante, né A gente leva muito Chama muito assim Dá muito crédito, na verdade Dá muito crédito pro artista famosão Que tá ali em cima, né No caso, o Beyoncé Mas, gente Pra chegar nesse resultado Todo mundo fez a sua parte muito bem Todo mundo Todo mundo Todos os instrumentos Tava tudo muito bonito Tava tudo organizado Nossa, bom demais ouvir Bom demais Às vezes a gente ouve algumas bandas Que tu vê que Tá meio desencaixado uma coisa e outra Pelo menos pra quem tem um ouvido mais Sensível, assim, né Eu consigo perceber às vezes Algumas coisas que não tão tão legais E eu gosto de chamar atenção aqui nas análises Pra quem tá ligado sabe Porque às vezes eu falo, né Dou valor pra banda Porque é muito legal ouvir Uma banda, assim Que tá todo mundo fazendo bem feito Todo mundo fazendo bonito Nossa, eu curto demais Se tu gostou dessa análise Não te esquece de deixar um like Pra apoiar este vídeo Não te esquece também De deixar o teu comentário aqui embaixo Quem tu quer me ver analisando Nas próximas análises Deixa aqui É muito importante que tu comente Pra que eu possa te atender Pra que eu saiba Quem tu quer que eu trago aqui pro canal Pra que eu possa trazer um vídeo Que faça sempre muito sentido pra ti E que tu goste de assistir, tá bem? Então manda aqui nos comentários Que eu vou estar de olho Não te esquece também De me seguir lá pelo Instagram Se tu é uma pessoa Que quer aprender a cantar Tá se interessando por isso Tem muitas pessoas que me falam Que assistem às análises E ficam com vontade De aprender a cantar E é totalmente possível Cantar é uma habilidade Cantar é treinável Tu aprende a cantar Se tu quer que eu te ajude nisso Me segue lá no Instagram Tu vai estar por dentro de tudo Dentro das mentorias Que tão rolando agora Gratuitamente lá no Insta Dentro das lives Vai estar por dentro De quando eu abrir mais uma turma Pra estudar técnica vocal comigo Vai estar por dentro de tudo Então me segue lá no Instagram Tá bem? Por hora Nossa análise vai ficando por aqui Espero pra nossa próxima E até mais